Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre uma pesquisa da genial Kaest, que fala que para 98% das pessoas que trabalham no mercado financeiro, Lula está indo na direção errada, o governo está indo na direção errada. A grande dúvida que fica aqui é, quem são esses 2%? Como 2% acham que Lula está fazendo alguma coisa certa? Como pode? Quem são essas pessoas que a gente não consegue compreender, né? Vamos entender isso aqui, e também tem mais outros questionamentos que eles fizeram aqui sobre Banco Central, Taxa Selic, etc. Então está bem interessante essa pesquisa. Essas notícias foram sugeridas por Gambá Perfumado, Toque Toque, quem é? É o Peter de Sunguinha, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a genial Kaest, aquela empresa de pesquisa, fez uma pesquisa só com pessoas do mercado financeiro. Então foram só 82 pessoas, 80 e poucas pessoas entrevistadas, e dessas pessoas, de forma absolutamente não surpreendente, 98% disseram que a política do país está indo na direção errada. Olha que coisa! Apenas 2% dos entrevistados disseram que as propostas do governo seguem no caminho correto. E eu vou fazer um parênteses aqui, foram 80 e poucas pesquisas feitas, isso significa que foi menos de 100 pessoas. Isso significa que foi uma pessoa, teve uma pessoa que disse que o governo está indo na direção correta. E mesmo assim eu estou achando muito grande esse número. É um número absurdo de grande, como pode alguém achar, uma pessoa que seja, achar que o Lula está indo na direção correta, né? Enfim, a menos que eles tenham entrevistado a Miriam Leitão, porque a Miriam Leitão está criticando essa pesquisa aqui, mas a gente vai falar disso mais à frente, né? Bom, a pesquisa então, a primeira pergunta, a pergunta principal é, o governo está indo na direção correta? E a resposta é lógico que não. A gente está vendo a cambada de besteira que eles estão fazendo aí, qual que é a grande besteira? É o governo com essa ideia de crescer de tamanho, de ficar mais importante, gastar mais dinheiro e coisa e tal, quando a gente sabe que não é o governo gastador que ajuda alguma coisa. O governo gastador ajuda os empresários amigos do governo gastador, esses empresários ganham dinheiro, o resto do mercado perde, né? E a expectativa para a economia dos próximos 12 meses, 78% responderam que a tendência é de piora, né? E aí ele encaixa aqui com uma informação que é, para a opinião pública em geral, 62% esperam melhora no período que foi feito por uma outra pesquisa disso daí. Então, ou seja, o mercado financeiro, 78%, olha só, já é praticamente unanimidade, achando que vai piorar a economia. Entre as pessoas tem até uma maioria pequena, 60%, que esperam melhora no período. Agora, eu fico sempre na dúvida quando fala que esperam melhora no período, porque, tipo assim, esperar no sentido de ter esperança de que aconteça, né? Esperar, pô, eu gostaria muito que acontecesse isso, né? Eu também, pô, ah, você espera que o governo Lula seja bom? Eu espero, eu espero que seja bom, eu gostaria que fosse um bom governo. Eu acho que não vai ser, não, eu acho que vai ser uma merda, mas, assim, no sentido de ter esperança, de desejar que aquilo aconteça, é lógico, eu tô aqui no Brasil, se o governo Lula for uma merda, eu vou ser prejudicado por isso, né? Então, eu não vou desejar ser prejudicado pela coisa. Por mais que nós libertários busquemos o tempo todo, a gente busca se afastar do governo, tenta todo o possível pra depender o mínimo possível de qualquer coisa estatal, mas, inevitavelmente, a gente ainda vive numa sociedade que sofre esses impactos. A maior parte das pessoas ainda confia em real, ainda acha que o real tem alguma importância. Então, é difícil você fazer negócio com bitcoin entre as pessoas, então você acaba sendo afetado de qualquer forma, mesmo que você se afaste do governo, né? Então, eu gostaria. Se foi esperam, no sentido de, né, tem esperança que, ou gostaria que, tudo bem, mas, enfim. Eu acho que não vai muito bem, não, né? Enfim. No mercado, 73% responderam que o país corre o risco de uma recessão econômica. Eu acho que já é possível recessão econômica agora, no primeiro trimestre, porque, lembra, no último trimestre do ano passado, depois da eleição do Lula, o país já entrou em recessão, já entrou em crescimento negativo. O PIB já diminuiu. É lógico, né? Ninguém vai ficar sabendo que o Lula ganhou a eleição, já se sabia que estávamos condenados, né? Então, mais o primeiro trimestre do governo Lula, já caracteriza dois trimestres com PIB negativo, já é recessão. Então, segundo eles, ainda tem 27% que descartam esse risco. Eu não sei, não, hein? Olha só, 27%. É muita gente que está descartando esse risco aqui, né? Aqui, ó. A pesquisa realizou 82 entrevistas entre os dias 10 e 13 de março. Entre 10 e 13 foi justamente no final de semana, entre a sexta-feira e a segunda-feira. Então, provavelmente, o pessoal já estava sabendo aqui da questão dos bancos americanos, né? Porque, se fosse antes disso ainda, poderia imaginar que seria até pior agora, sabendo que o ambiente lá fora está piorando, né? Para 90% dos entrevistados, a relação do governo Lula com a diretoria do Banco Central é negativa. Caramba! Precisa perguntar esse tipo de coisa? O Lula critica o Roberto Campos Neto o tempo todo, né? Fala o tempo todo, critica o tempo todo. Alguém acha... Ah, sim, tem 1%. Deve ser o cara. É aquele cara que respondeu lá em cima também que acha que o governo está indo no caminho certo. É esse. É a Mireleitão. Perguntaram para a Mireleitão aqui, ela está respondendo essa coisa aqui. E para os próximos seis meses, essa relação deve piorar para 46% dos agentes. Enquanto diz que 49% acho que deve ficar igual. Apenas 7% possui expectativa que a relação deve melhorar. Não vai melhorar, porque o Roberto Campos Neto não vai sacrificar a idoneidade técnica dele baixando juros para ajudar o Lula, de quem ele não ganha nada. O Lula, a gente já sabe, está criticando o Roberto Campos Neto, porque justamente ele sabe que a economia está uma porcaria e quer botar a culpa em alguém que pretende botar a culpa no Roberto Campos Neto. Então, certamente, você pode saber que vai piorar essa relação aqui, né? Taxa Selic, 59% dos respondentes afirmaram que ela deve ser menor que 13%, enquanto 32% disseram que ela deve ser maior. Deve ser maior. 9% consideram que a taxa deve ser igual a 13%, mas isso aqui é a taxa no fim do ano. Agora ela está em 13,75%. Então, 59% diz que ela deve ser menor no final do ano. 32% deve ser maior ainda. É, não sei. Vai depender de como é que for o governo Lula, né? Aí aqui é interessante, olha só. 90% deles diz que é política fiscal. Proposta não deve gerar sustentabilidade. Ou seja, não deve servir para nada. É aquilo que eu falei para vocês. Eu expliquei qual é a proposta da política, do arcabouço fiscal que o Haddad está preparando, e basicamente é não vamos ter arcabouço fiscal. Confia no Lula. É dizer que o Lula vai confiar e coisa e tal, que todo mês ele vai botar os números lá, mas quem vai tomar a decisão vai ser ele. Não vai ter mais teto de gastos, não vai ter nenhuma limitação, pode gastar o contrário. Ao contrário, vai ter piso de gastos, vai ter o mínimo que pode gastar. Então, é aquele negócio. Não vai ter realmente nada que garanta a sustentabilidade do governo, né? em termos de dívida pública. Ou seja, a dívida pública vai explodir com o Lula. A gente já está percebendo isso. Reforma tributária. Sobre a reforma tributária, eles dizem que 41% acham que a chance dela passar é regular. Pois é, eu não gostaria que a reforma tributária passasse. Eu já expliquei para vocês o motivo. Toda reforma tributária aumenta os impostos. Então, o ideal é deixar do jeito que está. Ah, é uma merda o esquema tributário brasileiro? É complexo pra caramba. Imposto no Brasil é uma complexidade absurda. Concordo com tudo isso. Se mudar, vai piorar. Vai aumentar o imposto. Então, deixa do jeito que está. Está complexo pra caramba, mas é isso daí. Vamos ficar desse jeito, porque se mexer, piora, né? Então, aqui ele diz que 32% são altas as chances de passar e 26% de que são baixas, né? E aqui é aquilo que eu falei para vocês. Eu gostaria que não passasse, mas eu acho que vai acabar passando, infelizmente. Estão apostando muito nisso. Mas vamos ver. Porque, veja, quando foi com o Paulo Guedes, eles também tinham... O Paulo Guedes tinha mais vantagem para provar esse troço do que o Lula tem agora. Ele tinha mais suporte no Congresso do que o Lula tem agora. Com o Lula com pouca base no Congresso, olha, eu não sei se passa não, hein? Vamos ver. O pessoal fala sobre o IVA, que isso seria uma coisa positiva. É o que eu falo também. Eu acho que, sim, essa simplificação de você substituir SMS, ISS, não sei o que lá, não sei o que lá, só pelo IVA, no final das contas, seria uma coisa boa. O problema é que eu não acredito que isso vai passar sem um aumento substancial da carga tributária. No final das contas, eles vão querer compensar isso aumentando muito o valor. E aí, poxa, eu prefiro ficar do jeito que está. Está complicado pra caramba, mas pelo menos é mais baratinho. Para 68% dos entrevistados, o governo não está preocupado com o controle da inflação. Quem são os outros 42% que acham que o governo está preocupado com a inflação? Quem que vocês estão vendo no governo Lula preocupado com a inflação? A sorte do Lula é que parece que o petróleo está caindo no mercado internacional. Então, como o petróleo está caindo, pode ser que a inflação não exploda tanto quanto o pessoal estava imaginando. Mas que certamente a situação está caminhando para isso, está, né? A avaliação do governo Lula por parte do mercado financeiro é negativa para 90% dos que responderam, regular para 10% e ninguém disse que era positivo. Aqui tudo bem. Aqui ficou coerente. Aí está certo. Aqui a Miriam Leitão não respondeu essa pergunta. Aí o pessoal chegou à conclusão de que realmente não tem como elogiar o Lula. Os 10% aqui tem problema de achar que está médio, né? Agora, o mais engraçado foi que a Miriam Leitão ficou chateadíssima com essa pesquisa. Falou, não, porque o mercado está de costas para o governo e para o país. Não, o governo está de costas para o mercado e para o país. O país pode até estar mais ou menos bem agora, porque o governo começou agora, o pessoal não tem como julgar muito. O pessoal do mercado, por força da profissão deles, eles têm que fazer previsões para o futuro, eles têm que fazer ligação de para onde é que está indo. O caminho que o governo está seguindo está indo para a merda, está indo para o precipício. Para a população em geral, a população em geral não faz esse tipo de experimento, não faz esse tipo de pensamento. Então, por enquanto, está tudo bem. Tivemos um bom ganho ano passado com o Bolsonaro. Então, o pessoal está no mundo mais ou menos agora aguardando uma eventual melhora, o que vai acontecer com o governo e coisa e tal. Só que para o pessoal do mercado financeiro, eles já estão vendo. Essa ideia de achar que o mercado financeiro está de costas para o país, não está por um motivo muito simples. O mercado financeiro, o principal objetivo dele é ganhar dinheiro. Ele quer estar de acordo com o país. Ele tem que estar alinhado com o país. A questão é, eles estão pensando lá na frente. Tipicamente, o eleitor médio, a pessoa média no Brasil não está pensando. Quem está de costas, tanto para o mercado quanto para o país, é o governo Lula. Aí ela fala que não, porque não pode. Como o mercado financeiro está errado? Eu que entendo de economia, porque tem coisas ruins e coisas boas, porque, por exemplo, ele colocou na lei das estatais, na política de... Olha só, olha o que ela fala que coisa ruim aqui. Os ataques ao Banco Central e das indicações de mudança na lei das estatais e na política de paridade internacional dos combustíveis. Tudo errado. Mas o ministro Haddad está pavimentando com medidas concretas uma redução do déficit público. Onde? Onde que está fazendo isso? Porque aumentou o imposto da gasolina? Aumentar a carga tributária? Não. O que tinha que ser feito para chegar no equilíbrio fiscal é diminuir o governo, não aumentar imposto. Aí, lógico, ela tem que lembrar do Bolsonaro. O Bolsonaro furou o teto de gastos várias vezes, não sei o que ela... É, mas terminou o governo com um superávit. Ele arrecadou mais do que gastou. Isso é que é importante no final das contas. O teto de gastos é exatamente para evitar explodir esse gasto do governo, que é exatamente o que o Lula quer fazer aqui. Um absurdo completo esse negócio, essa posição da Maria Leia. Então, houve época que ela era alguém que entendia de economia, virou simplesmente de uma bolada da vida, uma caricatura que fica elogiando o PT. Realmente um absurdo isso daqui. Mas, pelo menos, dá para ver que ela não tem mais absolutamente nenhuma influência no mercado financeiro. O mercado financeiro está sabendo o que está acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.